Hello there! Bem-vindos a mais um Chat English You. Mudamos aí o nosso chat, o nosso bate-papo semanal. Normalmente, eu fazia esse bate-papo toda sexta-feira, final de sexta-feira, quase final de semana. E nós mudamos, então, a última sexta-feira passada. Fizemos a mudança para quarta-feira. Então, o nosso bate-papo aqui, o Chat English You, vai ser toda quarta-feira, a partir das oito horas. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, estava aguardando o Gabriel, o segundeiro. Ele fez a participação comigo e eu vou continuar respondendo as perguntas da live anterior, da sexta-feira. E ainda faltaram duas perguntas. E o sentido do nosso bate-papo era comunicação versus fluência. Qual é o foco? Onde eu tenho que focar primeiro? E a gente chegou numa conclusão aqui, o bate-papo foi dizer que quando eu estou começando a aprender um idioma novo, no nosso caso, o inglês, eu tenho que focar na comunicação do idioma. E a fluência vai ser uma consequência. Eu falei disso. Falei sobre o livro que eu escrevi, que eu lancei em março, realmente sobre esse tema. Porque muitos brasileiros começam a estudar inglês, em especial, 95% da população dos brasileiros não se comunicam em inglês. Ou seja, não tem segurança na comunicação. E essa má estatística é devido a esse foco errado que o brasileiro dá. Ele acha que ele tem que ser perfeito, já aprendeu o inglês assim como o americano fala, já usar como um americano, como um britânico. Enfim, e não é uma verdade isso. E eu acredito, piamente, que essa má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês, que não falam em inglês, por conta de focar em querer a perfeição do que o progresso. Eu falo isso no livro, vou bater sempre nessa tecla. E esse chat, esse bate-papo, essa resposta dessas duas perguntas que restaram do nosso chat anterior, da sexta-feira, que o Gabriel participou. Hoje ele não pode participar, eu estava aguardando até um pouquinho depois das oito para ver se ele ia poder fazer esse chat, mas não foi possível. Mas eu vou responder essas duas últimas perguntas que ficaram, que tem a ver o inglês dentro do mercado de trabalho. A primeira pergunta é, para eu conseguir um trabalho melhor, eu preciso ser fluente ou saber me comunicar em inglês? E por quê? E a segunda pergunta, que já é um link sobre essa primeira pergunta, é, e se eu... E se eu quiser conseguir uma promoção no trabalho, no local onde eu já trabalho, eu preciso ser fluente ou só saber me comunicar? Quero deixar aí um hello pelas pessoas que estão entrando agora, que vão conseguir acompanhar esse conteúdo ao vivo. Eu estou vendo aqui já a mensagem do Israel. Hello Rick, how are you, man? Good evening, good evening Israel. Israel, thank you so much for you attending this meeting, this chat. Thank you so much Israel is from Ireland, is Brazilian, but is living in Ireland. Israel mora na Irlanda, já fiz um chat em inglês com ele, e é brasileiro, foi meu aluno, e está sempre aí acompanhando os nossos conteúdos também. Grande abraço, meu amigo. E deixa aí sua pergunta sobre isso, sua afirmação aí também, você que passou, né, passou e passa pelo processo de aprendizagem, se você acredita, né, também nesse ponto, a gente já falou disso, essa má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês por focar na perfeição e não na comunicação do idioma. Então, primeira coisa, antes de responder a primeira pergunta, é, se você vai começar a estudar um idioma, no nosso caso, o inglês, se você já está estudando ou já estudou e não obteve resultados positivos, acha que é incapaz de aprender, acha que é impossível, acha que é coisa de outro mundo, acha que precisa ser inteligente para aprender, volte aí, e pensa um pouquinho se você não focou somente na perfeição, se você não estava focado somente em fazer tudo perfeito, focando na fluência e não na comunicação, em algo simples, como foi no português, você aprendeu o idioma passo a passo, você comete erros até hoje no seu idioma nativo, que é o português, e não é perfeito no seu próprio idioma, e às vezes, pensou na perfeição no idioma que você está aprendendo, no caso, o inglês. Então, foco na comunicação é não ficar pensando na perfeição, mas deixar que a perfeição venha por uma consequência, ou seja, a fluência vai ser sempre uma consequência do foco na comunicação, do uso diário no idioma. E às vezes, vou dar um exemplo aqui muito claro, né? Às vezes você já está num nível pré-intermediário aí, saiu do básico, já está no nível pré-intermediário e tem medo de usar o idioma, tem medo de falar com alguém que já usa o idioma com naturalidade, com medo da pessoa, talvez, fazer uma chacota ou rir de você, se na verdade você precisa estar seguro de que você comete erros, que você não é perfeito, que você não nasceu falando aquele idioma e que você deve, sim, utilizar o idioma com naturalidade, mesmo cometendo erros, mesmo ainda falando devagar. Não pense que você já vai sair falando o idioma que você está aprendendo na velocidade que o nativo fala, né? Não é assim. O progresso é a cada dia, a cada utilização, a cada prática. E se você não usar, se você pensar que só vai usar depois que você tiver perfeito ou perfeita, você não vai usar nunca e também não vai alcançar essa perfeição, essa segurança. Então, isso é focar na comunicação. Coloque o idioma em prática. Se você está escrevendo ainda no idioma, escreva, pratique a sua escrita ainda, comece a falar aos poucos. Agora, se você já está no nível pré-intermediário, passe a usar com naturalidade. Uma dica do English Tip que vai sair para vocês aí em algum dia dessa semana, eu já gravei e depois que passar pela edição vai chegar para você. Por exemplo, você tem três verbos muito utilizados para você dar a sua opinião, você dizer o que você pensa, o que você acredita, dar um conselho, dar uma direção. Isso é muito importante para você desenvolver a sua comunicação. Dê um conselho, dê a sua opinião, fala o que você pensa, o que você acha. Você não precisa estar certo do que você está falando. Dar opinião é muito legal. Dar um conselho vai te ajudar a você sair daquilo que é pronto, começar a utilizar o idioma com naturalidade, independente se você vai estar escrevendo ou utilizando na fala. Ok? Então, essas palavrinhas são o verbo, por exemplo, think, o verbo believe, o verbo guess. I think that, I believe that, I guess that. Eu acho que, eu acredito que, eu penso que, eu imagino que. E aí você continua a frase, a sua comunicação, dizendo o que você pensa, o que você acredita, o que você acha. Por exemplo, eu acho que você vai aprender muito nesses chats English U, nos nossos English Tips. Eu acredito, eu acho, eu penso que você vai aprender muito se você colocar em prática as dicas do English Tip e também do nosso bate-papo de toda quarta-feira. Combinado? Então, a primeira pergunta é, para eu conseguir um trabalho melhor, eu preciso ser fluente ou me comunicar em inglês? Então, uma resposta já, de uma continuação do que eu estou falando. Pense sempre na comunicação. Você não precisa ser fluente para conseguir um trabalho melhor, para se candidatar a uma vaga de trabalho. Porque, numa entrevista de trabalho, que é o que você tem que passar, né? Normalmente, você vai fazer um teste de escrita. Toda entrevista, para você conseguir um trabalho, um novo trabalho, você vai passar para uma entrevista. Isso é lógico, em qualquer idioma. Se você for fazer isso no inglês, o que vai acontecer? Normalmente, essa entrevista vai ter algumas fases. A primeira fase, normalmente, se for testar diretamente o seu inglês, depois daquele bate-papo natural, né? Depois que você enviou o seu currículo, ou a sua application letter, né? Que é a sua carta ali de aplicação, ou o seu currículo. Você vai ser convidado a fazer um teste de escrita. Ali vai, a pessoa vai, o recrutador ali, vai querer saber o seu nível de escrita. O quanto você sabe das estruturas do idioma. Se você é capaz de escrever, de ler um texto, de interpretar um texto. E, para isso, não precisa ser fluente. Você apenas precisa se comunicar no idioma. Se comunicar, então, é ter a base do idioma. Entender as estruturas básicas ali não precisa ser fluente. Isso no nosso curso, por exemplo, até a décima segunda aula, você já tem a base do inglês. Presente, passado, o verbo to be, o futuro, os modal verbs, né? Can, could, should, would, poderia, gostaria, né? Posso, enfim, devo. Essa estrutura, você já vai fazer você ler um texto, entender um texto. Você já vai estar escrevendo com naturalidade a partir da décima segunda aula do nosso curso, por exemplo, online. E, a partir daí, você já tem uma estrutura. Você já praticou a escrita. Já está desenvolvendo a sua fala. Então, o nível pré-intermediário já é o suficiente para você fazer uma entrevista para conseguir um emprego utilizando o inglês. Se você tiver um nível intermediário, melhor ainda. Como eu falei na live anterior, nós... O nível intermediário te dá uma base, uma segurança. Você já perdeu o medo de falar, o medo de errar. Já entendeu que errar é normal. Então, o nível intermediário te separa do início mesmo, de tudo. Aquele medo, receio de usar o idioma. E para uma nova etapa, né? Para segurança na comunicação e rumo à fluência. A fluência passa a ficar mais próximo de você. Então, você não precisa ser fluente para se candidatar a uma vaga de trabalho. Tendo ali o nível pré-intermediário em diante, né? Com o nível pré-intermediário em diante, você já pode se candidatar a uma vaga. E o segundo passo, né? Muitos alunos nossos já passaram por esse primeiro passo, que é você fazer a sua entrevista, o seu teste de escrita. E o segundo passo, a segunda fase, é você fazer o seu teste ali de fala. E, normalmente, o que vai ter dentro desse teste? Vários alunos presenciais e online meus já conseguiram essa vaga de emprego. Por isso que eu estou fazendo esse chat. Exemplo aqui, por último, eu não lembro se foi o último caso, mas a Iraceli, que chegou até o nível avançado do nosso curso, ela está indo agora, logo depois que passar a pandemia, a trabalhar num navio, né? Fazer ali, acredito que são oito meses, né? De contrato. E ela passou por essa primeira etapa de escrita, depois essa segunda etapa de fala. E o que tem nessa segunda fala, nessa segunda etapa de fala? Que é uma entrevista mesmo. E, normalmente, são três passos. E a gente já faz isso dentro do nosso curso. Primeiro é o seu introduce yourself. Não precisa ser fluente para falar de você em inglês. Você apenas precisa se comunicar. Por exemplo, o introduce yourself é quem é você, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que faz parte da sua rotina diária. Tudo isso em inglês não precisa ser fluente. É o nosso exercício prático 1, que está na nossa sexta aula do nosso curso. Você já vai aprender a fazer com naturalidade, vai conseguir fazer com naturalidade o seu introduce yourself. E aí, uma consequência, na décima aula nossa, você já faz um exercício prático 2, utilizando as estruturas básicas do inglês, presente, passado, to be e futuro. Você vai falar do que você fez no passado, do que você pretende fazer no futuro. E numa entrevista de emprego nessa fase 2, além do seu introduce yourself, a pessoa vai perguntar coisas para você, por exemplo, o porquê que você pretende trabalhar naquela empresa, porquê que você quer aquela vaga, o que você sabe sobre aquela empresa. E se você tem um nível pré-intermediário, intermediário melhor ainda, como eu disse, você vai tirar de letra essas perguntas. E a gente, um aluno pré-intermediário, intermediário, ele já consegue fazer isso com naturalidade. Claro, comete alguns erros ainda. É bom que se você se preparar para a entrevista, como a gente tem que fazer no português também, você vai estar mais preparado. E aí você vai conseguir fazer isso com mais naturalidade. Deu para entender? Então não precisa ser fluente para se candidatar a uma vaga de trabalho, participar de uma entrevista. O nível pré-intermediário já é possível você se candidatar a isso. Abaixo disso eu não aconselho, porque talvez você ainda não passe na primeira fase, que é o teste de escrita. Ou talvez você passe na primeira fase e não consiga fazer essa segunda etapa que é de fala, porque você ainda não tem o nível pré-intermediário. Você não está ainda falando inglês. Já escreve, já lê, mas ainda não fala. Esse é um aluno pré-intermediário, não fala com segurança. Aí a partir do pré-intermediário, você já começa a falar com segurança, a perder o medo de errar, a dar mais a sua opinião. E é isso em uma entrevista que é pedido. Então, hoje no Brasil, principalmente, não estou dizendo para cargos executivos mais altos, normalmente se pede uma segurança na comunicação, um nível avançado. Mas para as crianças já está uma vaga, onde você precisa somente se comunicar. Talvez falar com um gringo, uma pessoa que vem de fora, dentro daquela empresa, passar informações sobre o seu próprio trabalho, aquilo que você já tem experiência. Então, é muito legal esse bate-papo. Esse chat English U, que é o nosso chat número 14, vem falar, então, o inglês dentro do mercado de trabalho. Como eu me candidato a uma vaga? Quando eu estou pronto para isso? Então, o nosso curso online, a nossa metodologia, te prepara para fazer, realmente, estar pronto para se adaptar a essas situações. Se candidatar a uma nova vaga de trabalho, não precisa ser fluente, mas você vai estar pronto ali para contar com naturalidade aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, os seus ideais, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, enfim, aquilo que faz parte da sua profissão e assim por diante. Talvez, normalmente, em uma entrevista de emprego, não se pede termos técnicos, a não ser que você já tenha uma profissão, já tenha uma profissão formada, uma graduação, entende de determinada situação, que é o que a gente vai falar agora na próxima pergunta, é uma continuação dessa, se você, se exige de você ali termos técnicos, aí você precisa se preparar para esses termos técnicos, mas normalmente, na entrevista, é só para saber se você domina aquilo, se você realmente se comunica, não é nem para saber se você é fluente, então olha que legal, a importância de entender que a comunicação, ela é muito mais importante de início, você se focar nisso, e a fluência, a segurança, vai trazer a fluência na comunicação do inglês, naquele idioma que você precisa. Deu para entender? Então, a primeira pergunta está aí respondida, uma consequência, é como eu posso, então, é quando eu posso me candidatar para conseguir um trabalho melhor, uma vaga de trabalho, ok? Segunda pergunta, então, se alguém que estiver assistindo agora, ou assistir depois e quiser deixar nos comentários, alguma dúvida, talvez um momento que você viveu de entrevista, ou você que já viveu isso e passou, e foi exatamente isso que eu estou dizendo, e hoje você já alcançou a segurança, já se adaptou no seu trabalho, vivendo esse processo, pode deixar nos comentários também, se você estiver acompanhando esse bate-papo também por outras redes sociais, e não pelo Instagram, deixe aí nos comentários, sempre a sua experiência com esse bate-papo, fluência, comunicação versus fluência, e o que nós precisamos fazer para conseguir um trabalho melhor, e agora, se eu conseguir uma, e se eu quiser conseguir uma promoção no trabalho, eu preciso ser fluente, ou saber me comunicar já basta? Legal, vamos lá, somente a comunicação basta, mais uma vez eu vou dizer isso, vou confirmar sempre isso, comunicação já basta, a fluência é uma consequência da comunicação, foca em poder ser natural, você já vai conseguir uma promoção no trabalho, então, você já trabalha agora, nessa circunstância, dentro da empresa, e você quer conseguir uma promoção ali, você quer, ou seja, subir de cargo, estar em um novo cargo, você já está ali naquele seu cargo, já está ali um tempo, conhece as funções da empresa, e você vai se candidatar para essa vaga que você quer, que exige o inglês, e vai acontecer a mesma coisa, você vai, o primeiro passo é, ali eles vão testar o seu inglês de forma escrita, e depois disso, depois de testar o seu inglês de forma escrita, você vai para o segundo passo, que é o passo da fala, a sua entrevista, em inglês, e talvez, essa entrevista, como você já trabalha, como eu disse, nessa função, dentro da empresa, já conhece, talvez, um pouco da, já conhece o que a empresa faz, a rotina da empresa, você talvez não conhece só aquela função, que você vai assumir, no futuro, mas você já conhece a empresa, eles podem usar termos técnicos, nesse caso, mas nada, de que você tenha, um nível pré-intermediário, ou até intermediário, como eu disse, o intermediário, já faz você, se candidatar, porque você já tem segurança, e aí, é, é o que eles vão pedir para você, então, você vai precisar, se adaptar, com os termos técnicos, daquela nova função, você vai ter que pesquisar, óbvio, isso aconteceria no português, também, se você tivesse, se candidatando a uma vaga, que não exigisse o inglês, mas somente o seu idioma nativo, português, você teria que, pesquisar, né, saber, se você está se candidatando, é porque você conhece, um pouco daquela vaga, e você deseja ela, por isso, então, é importante, alguns vocabulários técnicos, e, em especial, o principal, é você estar por dentro, da, do trabalho, do que é, é, do que é feito ali, você já entender, como, é, o que eles precisam, naquela vaga, então, testando o seu inglês ali, olha, ele já consegue mesmo, se comunicar com naturalidade, é, então, eu posso, ir para a próxima etapa, é, que é, talvez, uma fase de seleção, selecionar ali, de 20 pessoas, a terceira fase, é selecionar ali, para selecionar 5, eles, vão fazer ali, né, é, uma terceira etapa, talvez, uma apresentação, já aconteceu, acontece muito, de pedirem, é, uma apresentação, você faz uns slides, ali, em inglês, sobre um determinado assunto, e você vai apresentar aquilo, vão ver a sua, não só a sua competição, comunicação em inglês, mas, também, a sua desenvoltura, sobre o assunto, como você vai desenvolver, esse assunto em inglês, e, obviamente, você vai fazer, o introduce yourself, nessa apresentação, segundo passo, você vai, passar a explicar, a sua opinião, sobre aquilo, sobre aquele assunto, que, foi te dado, ou que você escolheu, os slides, vão te ajudar, a seguir aquilo, e, você vai passar, dar a sua opinião, né, é, também, não só a sua opinião, mas, os seus projetos, naquela apresentação, normalmente, é muito pedido isso, né, nas entrevistas, de empresas, e para você fazer, em inglês, além do teste de escrita, além daquela entrevistazinha, curta, para saber, que você consegue, falar de você em inglês, né, e aí, ele passa você, para um nível, é, para um terceiro passo, que, para mim, é o último passo, essa apresentação, é, uma palestra, realmente, é, pelo menos, aí, três, cinco minutos, dez minutos, falando sobre, um determinado assunto, e eu te conto isso, que eu disse, que o nosso curso online, prepara, você, é, para isso, o nosso curso, English U, é do zero, até o avançado, no finalzinho, do módulo avançado, é, o trabalho de conclusão, de curso, do nosso curso, English U, do nosso desafio, né, o nosso curso, é você, é o aluno, fazer uma palestra, de dez, a quinze minutos, então, como eu disse, a ideia do nosso curso, é preparar você, para o mercado de trabalho, para você, passar a utilizar o inglês, com naturalidade, dentro da empresa, conseguindo aí, a promoção, no trabalho, ou conseguindo, um trabalho melhor, uma nova empresa, né, uma nova função, talvez, através, do inglês, então, o trabalho de conclusão, do nosso curso, tanto do online, quanto do presencial, são, é, é o aluno fazer uma palestra, de dez minutos, no máximo, quinze, em inglês, sobre um determinado assunto, fazer um slide, exatamente, uma apresentação, concreta, claro, que, é, o nosso curso, não é de comunicação, eu não vou avaliar, o, o, o nervosismo, do aluno, ali, embora isso, é visto também, numa entrevista, mas, se ele estiver testando, o seu inglês, não é bem isso, que vai ser, visto, então, a gente auxilia, cada aluno, cada professor, é, auxilia o aluno, e ele vai desenvolver isso, e, obviamente, ele vai se adaptar, é, passar, a entender, a importância, é, de se ter uma boa comunicação, de se fazer entendido, no seu próprio idioma nativo, e também, no inglês, no idioma que você está estudando, deu para entender? Quero agradecer, aí, as pessoas que estão acompanhando, a Gisele, que acabou de entrar, a Mariana Lanz, as duas, são alunas, da English U, é, já alcançaram, o nível intermediário, de inglês, é, é, a Gisele, aí, está até se programando, para viver, o seu, o seu intercâmbio, né, é, em Portugal, eu sei que agora, eu posso dizer, porque tudo, está andando, aí, caminhando para isso, é, ela e a Marcia, também, que foi minha aluna, estão aí, em busca desse sonho, desse objetivo, e está vivendo, tudo isso, que eu acabei de dizer, e com certeza, vão viver isso, com naturalidade, né, a Mariana também, é minha aluna, do módulo avançado, está vivendo agora, o módulo avançado, e com certeza, também, é, assumi isso, com naturalidade, de Cidarlan, o André, que está ao vivo, a Ruth, Ruth L, também, obrigado por acompanhar, o conteúdo, deixe um comentário, deixe seu like, também, se isso faz sentido, para você, se você tiver alguma dúvida, relacionada a isso, eu estou falando, então, sobre o inglês, no mercado de trabalho, como conseguir, né, uma promoção, no trabalho, ou como conseguir, um novo trabalho, um trabalho melhor, né, tendo o inglês, o que eu devo ter, né, é me comunicar, com segurança, no mínimo, em um nível, para intermediário, é, e você pode, alcançar isso, em curto tempo, com muita dedicação, é, participando, é, estudando o nosso curso, é, desafio English U, né, do zero, até o avançado, eu vou fazer uma, é, vou acrescentar, aqui, agora, na próxima segunda-feira, agora, na próxima segunda-feira, dia 27, eu vou fazer, eu vou começar uma semana, uma semana, a semana do inglês, definitivo, né, English U, uma semana de aulas gratuitas, do dia 27 de julho, até o dia 3 de agosto, eu vou contar, é, para você, quatro, em quatro aulas, como é possível alcançar a comunicação em inglês, com segurança, né, seguindo o processo, com naturalidade, sem pressão, através da nossa metodologia, então, se você quiser participar, se inscreva, se inscreva, num link, que está aí na, no nosso canal do YouTube, nosso YouTube, tem aí na, na bio, um link, que você pode se inscrever, qualquer dúvida, também, eu vou deixar aqui nos comentários, o link da nossa semana do inglês definitivo, começa nessa segunda-feira, as vagas, também são limitadas, nós temos aí, mais de 300 inscritos, já, para essa semana do inglês definitivo, e no final, no dia 3, eu abro vagas, para quem quiser, e estiver disposto, a começar essa jornada, do zero, até o nível avançado, com o nosso acompanhamento, em 12 meses aí, você pode, alcançar, a segurança na comunicação, obrigado Israel, pelo comentário, you are the best, the best teacher, Israel que está na Irlanda, Mari também, the best teacher, muito obrigado Mari, Mariana, pela, pela confiança, e também, pelos seus resultados, pela sua dedicação, I really appreciate, the way like you have, done your job, congrats, have a good evening, tomorrow, we'll be watching, the raw life, Israel está em Dublin, deixou esse comentário, provavelmente, agora lá, é quase uma da manhã, deve ter chegado aí, do trabalho, e está, se preparando para descansar, muito obrigado Israel, por acompanhar sempre, thank you so much, God bless you every time, have a nice, have a good night, enjoy a lot your night, Mari, thank you so much as well, muito obrigado, e espero que essas dicas, esse bate-papo, a resposta, dessas duas perguntas, faça você entender, como é importante, focar na comunicação, do idioma, e deixar a perfeição, de lado, a perfeição, vai vir, com consequência, você que já tem, o nível aí, do inglês aceitável, já está no nível, pré intermediário, intermediário, você que já é, meu aluno também, é para você, essa mensagem, foque, use o seu inglês, use o que você, já tem, muitas pessoas, gostariam de ter, o nível que você tem, hoje, para poder usar o inglês, para poder, começar a usar, dentro da empresa, para poder se candidatar, a uma nova vaga, a um novo trabalho, e não tem esse nível, e você tem, e fica aí, segurando esse idioma, use o inglês, diariamente, como sempre eu digo, nos nossos English Tips, escreva inglês, leia inglês, todos os dias, um pouquinho, 15 minutinhos, que você fizer, todos os dias, praticar, escrever inglês, ler, falar, enfim, já é o suficiente, para você alcançar, a segurança, na comunicação, e eu digo para você, se você começar, a estudar, praticar o idioma, não vai ser, só 15 minutos, a hora que você perceber, passou meia hora, passou uma hora, e você, praticou o idioma, por um tempo aí, mais do que você, estava proposto, disposto a fazer, ok? Então, esse é o nosso chat, English You, hoje, a importância do inglês, no mercado de trabalho, a comunicação, a segurança, na comunicação, leva você, a alcançar, novos horizontes, independente, do país, que você esteja, essa semana, a semana, é agora, tive uma matrícula, de um aluno, de Portugal, quero deixar aqui, o meu welcome, welcome, Luiz, Luiz, direto de Portugal, está lá, já vivendo, vendo a importância do inglês, já morando em outro país, mas ainda não tem a segurança, na comunicação, e agora, eu, já passei a acompanhar ele aqui, desde a matrícula, e vamos alcançar a segurança, na comunicação, para que ele possa alcançar, aí, os sonhos dele, no aprendizado do inglês, então, welcome, bem-vindo, Luiz, se você estiver assistindo, essa live, ou vai assistir depois, estamos juntos, vamos, vamos mostrar aí, diminuir essa má estatística, de brasileiros, que não se comunicam em inglês, esse é o nosso objetivo, é impossível, que nós, brasileiros, vamos, vamos ficar aí, à mercê, de achar que, aprender inglês, é difícil, que é impossível, que, precisa ser inteligente, precisa ser nerd, para aprender, e eu, e eu, estou aqui, para provar, que não é isso, não é isso, eu não sou nerd, eu não sou inteligente, e hoje, falo inglês, falo espanhol, me comunico, com naturalidade, faço amigos, no mundo todo, através desses dois idiomas, estou em busca, do meu quarto idioma, que é o italiano, também, sem pressão, com naturalidade, seguindo o processo, buscando a segurança, na comunicação, primeiro, e depois, a fluência, é uma consequência, eu vivo isso, que eu estou passando, para você, então, use aquilo, que você tem de nível, não deixe, de praticar o inglês, de usar aquilo, que você tem, você, é impossível, você usar aquilo, que você ainda não aprendeu, foque naquilo, que você tem, e a segurança, vai vir, conte com a gente, conte com, nós somos aqui, vários professores, da English School, além de mim, Wellington, Iago, Bianca, conte com a gente, não tenha medo, de usar o inglês, diariamente, muito pelo contrário, se orgulhe, do idioma, se orgulhe, daquilo que você, já aprendeu, que isso seja, realmente, um tapa na cara, para você, que já tem um nível, já tem um nível, pré intermediário, que já tem um intermediário, e ainda tem medo, de errar no idioma, não usa o idioma, por medo, por, né, e você que não começou, ainda, porque acha, que não é inteligente o suficiente, deixa isso para lá, decisão, decisão, decida, comece, a aprender inglês, grande abraço, Jefinho, Sarah, Daiane, welcome, bem-vindos, Jefferson, grande abraço, cara, e é isso, a intenção, é diminuir, essa má estatística, de brasileiros, que não se comunicam em inglês, não estou falando de fluência, é segurança na comunicação, somente 5% da população brasileira, fala inglês, com naturalidade, ou se comunica em inglês, tem, é, a possibilidade, de conseguir um trabalho melhor, ou uma promoção, no próprio trabalho, quantos alunos chegam até mim, com medo, com medo de, de, é, de se candidatar uma vaga, ou, é, tem todos os requisitos, só não tem o inglês, e acha que não é, não é capaz disso, deixa disso, nós estamos aqui, se matricule aí na, é, se inscreva na, na semana do inglês definitivo, começa nessa segunda-feira, dia 27, entenda ali, o que é aprender inglês, você precisa aprender a aprender, nós viemos aí, né, esses 95% de brasileiros, eu fazia parte dessa estatística, 10 anos atrás, eu achava que era incapaz de aprender, achava o idioma lindo, um, é um idioma lindo, é um, é muito bonito falar inglês, e eu queria, é, fazer parte, daquela porcentagem que se comunicava, mas achava que era incapaz, até que eu descobri, que eu sou capaz sim, é, passei a fazer isso no espanhol também, e hoje faço com italiano, e, e sei, que vou alcançar a segurança, porque é um processo, e eu estou disposto a viver esse processo, com naturalidade, seguindo o método, acreditando nesse método, e, dia a dia, obtendo resultados, esse, é o segredo, não tem, é, não tem fórmula mágica, não tem, é, o pozinho ali, da, da, da fórmula, um pozinho mágico, que faz você, é, acordar falando, o, o idioma que você quer aprender, é dia a dia, é prática, é aprender a aprender, e nós fazemos parte aí, talvez, de uma estatística má, de uma estrutura educacional brasileira, falha, né, negativa, de que nós não aprendemos a aprender, eu descobri que eu sou capaz de aprender coisas hoje, que se eu descobrisse, naquela época, dentro da escola, no ensino médio, ou lá, talvez, no, do curso técnico em diante, isso já foi ficando mais claro, depois na graduação também, já começou a ficar mais claro, e na pós-graduação, mais ainda, vem trazer ali, pra quem não sabe, eu, eu, eu sou especialista, né, fiz uma pós em metodologia do ensino de língua portuguesa e estrangeira, criar métodos, né, criar, é, trabalhar com uma metodologia, que, que sirva para os brasileiros, e eu quero focar em nós brasileiros, é muito, é muito essa porcentagem, são muitos brasileiros, que não se comunicam, com segurança, que estão perdendo oportunidades, que estão deixando de melhorar suas vidas, as suas famílias, né, é, o seu dia a dia, por não se comunicar em inglês, é, deixando de fazer amizades, de morar em, em outros países também, é, que, que é o sonho, ou de fazer a sua viagem, né, pra Disney, que seja, e conseguir se comunicar com naturalidade, viver intensamente, aquele intercâmbio, né, enfim, por, por medo, por receio, por fazer parte dessa mais estatística, simplesmente, por não saber, aprender o idioma, por não ter, é, não ter sabido, aprender, e aprender, né, esse é o segredo, ok, então, é, entre no nosso site, englishyou.com.br, tem muito conteúdo gratuito, tem o nosso blog, tem o artigo sobre intercâmbio, que eu escrevi, da minha pós-graduação, disponível, pra você baixar gratuitamente, lá no site, tem muito conteúdo gratuito, pra abrir a sua mente, né, pra, antes que você comece, abra a sua mente, tem o meu livro, que eu lancei, nesse mês de março, saiu da versão, né, digital, pra versão impressa, você pode adquirir lá, você do Brasil inteiro, receber na sua casa, esse livro, também no nosso site, enfim, vários conteúdos, conteúdos gratuitos, é, em PDF, de forma impressa, enfim, que você pode receber, na sua casa, no seu e-mail, também, e começar, a se comunicar em inglês, com naturalidade, e sem muita pressão, esse é o nosso foco, muito obrigado, pra você que acompanhou ao vivo, esse bate-papo, esse chat English U, que é a edição número 14, e vejo você então, na próxima quarta-feira, às 8 da noite, por mais um bate-papo, de uma hora aí, né, um bate-papo relevante, de, sobre o aprendizado, do inglês, e hoje então, o inglês, dentro do mercado de trabalho, pra uma promoção, e, ou pra conseguir um trabalho, melhor, compartilhe esse vídeo, né, esse bate-papo, dependente da rede social, que você está vendo, compartilhe, pra, marque aquele amigo, que já passou por isso, que eu falei aqui, nesse chat, e desistiu, ou aquele amigo, que está vivendo esse processo, nesse momento, enfim, marque ele, não deixe, de também, ajudar, né, ajudar, com que mais pessoas, né, descubram, que são capazes, de aprender, a se comunicar, com segurança, no idioma, basta querer, basta aprender, aprender, e ter um método, né, e seguir esse método, que com certeza, você vai, alcançar, né, e nós vamos diminuir, essa má estatística, de brasileiros, que não se comunicam, em inglês, com segurança, comunicação, então, primeiro, depois, fluência, depois, a segurança na comunicação, com naturalidade, thank you so much, see you next, chat english you, bye bye, take care.